Passarão os anos Passarão o inverno, passarão o verão Tudo que eu faço é pra não esquecer que você quiser a nada Tu me deste amor, tu me deste fé Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor, tu me deste fé Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Passará a chuva, passará setembro, passarão mil lua Como aquela noite em que nos amamos não teremos nunca Lembrarei teus olhos, lembrarei tua boca, lembrarei teu riso Estarei esperando pra que você volte pra ficarmos juntos Tu me deste amor, tu me deste fé Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor, tu me deste fé Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor, tu me deste fé Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor, tu me deste fé Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor, tu me deste fé Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor, tu me deste fé Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor, tu me deste fé Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor, tu me deste fé Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor?